Andei tão cedo Cego, ciúmo certo Buscando a paz e descanso Eu procurei por tantos meios Justificar meus erros Mas ao clamar Meus olhos abriram E ao olhar na cruz Eu entendo o amor Terramado a mim por mim Sacrifício de sangue Por um homem adorou Nosso merecedor A graça me alcançou Eu vejo a glória Naquele dia Me alegrarei em gratidão Tocarei as marcas Marcas de vitória Vencido é o pecado Perante de mim Perante de mim Me trouxarei E ao olhar na cruz Eu entendo o amor Terramado a mim por mim Sacrifício de sangue E ao olhar na cruz Eu entendo o amor Terramado a mim por mim Terramado a mim por mim Sacrifício de sangue Sacrifício de sangue Por um pecador Terramado a mim por mim Sacrifício de sangue Por um pecador Nosso merecedor Nosso merecedor Nosso merecedor A graça me alcançou Amém